E aí pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje nós iremos refletir sobre essa temática que é tão importante para todos nós, principalmente no combate à discriminação e ao preconceito racial e estrutural que nós temos até hoje instalado em nosso país. Infelizmente o preconceito racial no Brasil ele é estrutural e nós temos que combater esse preconceito diariamente, inclusive em aulas como essa, para que se possa fazer uma reflexão sobre a importância de se combater esse preconceito como uma forma de se combater a desigualdade social, étnica em nosso país. O tema é a luta, a luta, a resistência. Porque quando você fala de luta, você fala de resistência. A luta no Brasil dos africanos, desde os primeiros que chegaram aqui, no século XVI, no período colonial e até mesmo os seus descendentes, os afro-brasileiros, que até hoje essa luta continua e continua de uma forma muito forte com movimentos, com intelectuais, movimentos negros intelectuais, negros e negras, lutando contra o preconceito estrutural, lutando contra a desigualdade étnico-racial, que acabam, na verdade, ainda acometendo diversos negros ou pretos nesse país. Então é importante nós historicizarmos essa luta, que é o que se pretende fazer aqui, historicizar essa luta, historicizar essa resistência. Compreender que essa luta, ela vem desde do processo basicamente de se lutar através de fugas, porque são vários mecanismos de lutas, desde fugas coletivas, para a formação, por exemplo, de quilombos, como até hoje a luta contra o preconceito e feminicídio que sofrem, principalmente, mulheres pretas, negras, nesse país. Essa luta é uma luta diária, é uma luta histórica, é uma luta, é uma resistência que está presente na história do nosso país. Está presente no período colonial, está presente no período imperial, está presente no período republicano. O que nós nos propomos aqui é ter uma compreensão dessa luta, observar de que forma essa luta vai se dar em determinados momentos distintos, determinados momentos específicos da nossa história, desde o período colonial até agora, no século XXI. Ok? Então vamos lá. Olha só. No período colonial, é preciso compreendermos que para se falar da luta dos escravos africanos no Brasil, nós temos que observar que essa luta, ela começa no início do século XVI. E ela é reflexo do tráfico negreiro e da própria utilização desse escravo africano, de sociedade africana, com trabalho de escravo, em diversas atividades econômicas aqui da América Portuguesa. Evidente que o trabalho de escravo, ele esteve presente principalmente nas chamadas atividades econômicas de exportação, como é o caso do açúcar, por exemplo, como é o caso da mineração, por exemplo. Mas é preciso observar que essas atividades econômicas, onde teremos, no período colonial, a utilização do trabalho de escravo, vai envolver diversas atividades. Nós temos escravos africanos que vão ser utilizados na pecuária, nós temos escravos africanos que vão ser utilizados no comércio, nós temos escravos africanos que vão ser utilizados nas atividades artesanais, nós temos escravos africanos que vão ser utilizados nas atividades domésticas, em várias outras atividades econômicas do período colonial, até mesmo as chamadas atividades complementares da economia, nós teremos a presença do trabalho escravo africano. E a partir desse tráfico negreiro e da utilização do africano como escravo no Brasil, a partir daí é que nós teremos o início dessa luta. Essa luta contra o preconceito racial, contra, nesse momento aqui, a escravidão. O que prova que esses africanos, eles não vão aceitar a escravidão de uma forma passiva, pelo contrário, eles vão lutar. Esses africanos vão ser escravizados e eles vão lutar contra esses maus-tratos, contra esses abusos, contra a violência que é praticada em relação, basicamente, a eles, a violência física, a violência psicológica, a violência cultural, a violência ideológica. Então, eles vão lutar contra vários tipos de violência e até mesmo vão lutar, acima de tudo, contra a escravidão. Então, os africanos não vão aceitar essa escravidão de uma forma pacífica. Eles vão lutar. E nós temos diversas formas de lutas e de resistência, essa escravidão no período colonial. Teremos diversas formas, ações, como, por exemplo, fugas coletivas. E a partir dessas fugas coletivas, nós teremos a formação dos quilombos, como é o caso no século XVI, por exemplo, a formação do quilombo que mais durou, em termos de resistência, há um quilombo muito bem organizado, um quilombo que se articulava até mesmo com atividades locais, comerciais, com vilarejo próximo a ele, que chegou a conviver pacificamente com comerciantes, pequenos comerciantes, em vilarejos próximos a eles, que é o quilombo dos Palmares. Palmares, na verdade, é uma das principais formas de resistência aqui nos primórdios dessa escravidão africana no período colonial. Então, teremos a formação de quilombo, a partir de fugas coletivas, teremos revoltas violentas também, suicídios, Alguns negros africanos cometem suicídio como uma forma de resistência, e até mesmo as práticas de sincretismo religioso. Resistir, lutar, como uma forma de manter as suas religiosidades, praticando o sincretismo, uma mistura com o chamado catolicismo tradicional. Isso tudo são formas de resistência, ainda presentes no período colonial. Nós temos também a organização, e a organização dessas irmandades mostra também a luta contra os maus tratos, contra a violência que esses negros escravos estão sofrendo, e, acima de tudo, contra a escravidão. Nós teremos, inclusive, a reunião de escravos em irmandades. Escravos vão se organizar em irmandades, como, por exemplo, a da Nossa Senhora do Rosário, ou a mais conhecida Irmandade de São Benedito, onde nessas irmandades, esses escravos africanos, eles se ajudavam. Em caso, por exemplo, de doença, em caso de uma necessidade de ter um enterro digno, para não ser enterrado como indigente. Então, essas irmandades, existiam, basicamente, uma ajuda. Eram irmandades de negros, de pretos, escravos, e que simplesmente estavam ali para ajudar. E, dessa forma, resistir a essas práticas de violência e da própria escravidão. Uma das principais irmandades, uma das principais sociedades que vai formar irmandades na época, é chamada Sociedade dos Desvalidos, em Salvador. Além disso, nós tivemos também, no período colonial, o movimento dos alfaiates, a conjuração baiana, em 1798. Um movimento que, apesar de um caráter separatista, na sua essência, que lutava pela libertação política da colônia, em relação ao metrópole, mas um movimento que era favorável a luta por uma igualdade étnica e social. Ou seja, um movimento anti-escravagista. A conjuração baiana, ou a mais conhecida, a conjuração dos alfaiates, era um movimento que lutava contra a escravidão. Observe que, entre os principais atores sociais, entre os principais personagens, lideranças desse movimento, nós temos escravos. Nós temos negros, livres, nós temos mulatos e mestiços. Foram os grandes, basicamente, participantes desse movimento. Então, é um movimento que contava ali com a presença de escravos, de negros, de mulatos, mestiços. E é um movimento que, evidentemente, no período colonial, mostra a luta contra a escravidão. Quando se fala do período imperial, essa luta vai continuar. Até porque, oficialmente, a escravidão é abolida somente a partir da Lei Áurea, em 1888. Então, essa luta continua. Principalmente porque nós teremos o crescimento do movimento abolicionista durante o período imperial. O crescimento abolicionista vai crescer. Principalmente ali no Segundo Império, ou no Segundo Reinado. E a presença, dentro desse movimento abolicionista, nós teremos a presença, inclusive, de intelectuais negros. Intelectuais negros que passaram a editar jornais. Eram negros libertos. Intelectuais. que editavam jornais. Chegaram a, basicamente, a fundar associações culturais, com o objetivo, justamente, de usar esses periódicos e essas associações para poder reivindicar, para poder lutar contra a escravidão. Então, a presença desses intelectuais negros, a formação dessas associações, a formação, basicamente, desses jornais, mostra que isso aqui é a forma de resistência no período imperial contra a escravidão. Nós temos a presença de escritores, por exemplo, como José do Patrocínio, Luiz Gama, a formação de sociedades abolicionistas que, justamente, estão se organizando para lutar pelo fim da escravidão no país. Apesar disso, no período imperial, continua-se tendo fuga de escravos, rebelião de escravos, a formação de associação de alforreados, justamente com qual objetivo? O objetivo de combater a escravidão. Onde, por exemplo, para algumas associações de alforreados, eram formados, onde eles juntavam dinheiro, eram negros alforreados, que juntavam dinheiro para comprar a liberdade daqueles que continuavam como escravos. É preciso observar que a luta se dava também através, aqui no período imperial, de associações de alforreados. Se teve uma abolição da escravidão lenta, gradual, segura, uma legislação que, aos poucos, foi abolida a escravidão, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do vento e livre, a lei Áurea, uma lei Áurea que abole a escravidão, porém, não abole o preconceito racial. Ele continua na sociedade imperial, como até hoje. A lei Áurea, na verdade, ela não faz políticas oficiais, ela não traz políticas oficiais de reparações em relação ao que esses escravos e seus descendentes sofreram. A lei Áurea não faz isso. Pelo contrário, após a abolição da escravidão, o que se vê é que muitos desses afro-brasileiros, descendentes de africanos escravizados, vão ficar marginalizados socialmente. E aí, galerinha, chega o período republicano. E no período republicano, a luta não é mais necessariamente contra a escravidão. Até porque já se teve a abolição. A luta, agora, a resistência é contra o preconceito racial. A resistência é contra os maus tratos, os abusos e as violências e proibições que esses afro-brasileiros vão sofrer. E aí nós teremos, por exemplo, a Revolta da Chibata no começo da República, por volta de 1910, onde o líder, o famoso almirante negro, João Cândido, está lutando principalmente contra castigos corporais que marujos e marinheiros sofriam no início da República Brasileira, como herança de uma mentalidade escravagista entre os setores da chamada elite branca do alto comando da Marinha Brasileira. Lutar contra os castigos corporais era lutar contra a permanência de uma mentalidade escravagista no alto comando de uma elite branca da Marinha Brasileira. Durante o período republicano, ainda na Primeira República, nós teremos o crescimento de algumas atividades urbanas, principalmente na década de 1920, e os negros vão se reunir em associações de caráter cultural com o fim de manter suas tradições. E nós teremos com isso, inclusive, o registro obrigatório para os terreiros e casas de candomblé. isso vem a partir desses negros que vão lutar ainda no Primeiro Reinado para a luta dessas tradições. Na Era Vargas, por exemplo, nós teremos o surgimento da primeira organização negra exclusivamente política. A primeira organização negra exclusivamente política vai surgir na Era Vargas. É a chamada FNB, a Frente Negra Brasileira, que vai denunciar o racismo no Brasil, chegou a editar um jornal chamado A Voz da Raça e até mesmo a formar um partido político. Que, basicamente, esse partido foi formado ali em 1936. Na década de 1950, a história do negro, inclusive, ela passa a ser objeto de estudos acadêmicos. Um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve, que é o Florestan Fernandes. e isso é fundamental para que se possa ter um entendimento do racismo no Brasil, se compreender o preconceito do racismo. A obra de Florestan Fernandes em relação a trabalhar de uma forma acadêmica, através da pesquisa, basicamente, a história do negro no Brasil, é fundamental para uma compreensão, para o entendimento do racismo que ainda continuava na sociedade brasileira. Ainda no período republicano, ali por volta da década de 1950, em 1951, nós teremos surgimento da chamada Lei Afonso Arino. Uma lei que foi estabelecida com o objetivo, olha só, com o objetivo de combater a discriminação racial ou de cor. Tanto prova que a lei dizia que toda discriminação racial ou de cor que acontecesse, olha só, em repartições públicas, todas as, qualquer tipo de delito de contraversão racial que ocorresse em repartições públicas, somente em repartições públicas, seria considerado basicamente como crime de discriminação. Na década de 60, o movimento negro no Brasil, ele passou basicamente a ser muito influenciado pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos, principalmente a luta ali com o Martin Luther King. O movimento, inclusive, ele vai valorizar a estética negra. A estética negra há em detrimento do modelo branco, ou seja, os negros e as negras passam a alisar o cabelo, vestem-se, inclusive, com motivos africanos e passam até mesmo a realçar o seu fenótipo. ao invés, por exemplo, de esconder. Então, essa é uma das principais propostas que se tem do movimento negro na década de 1960. Na década de 70, na Universidade de Cândido Mendes, a gente começa a observar discussões sobre questões raciais, criando-se aí um centro de estudos afroasiáticos. Isso na década de 1970. Inclusive, vão surgir vários grupos de pesquisas como o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o Movimento Negro Unificado, referências, inclusive, americanas no movimento negro, começam a se debater, a aproximação dos negros com a África e com os problemas que a África sofria naquele momento, principalmente a sua luta pela libertação colonial. Temos ainda, na década de 70, também, o surgimento do movimento negro contra a discriminação racial. Onde ali, você tem os negros desafiando a ditadura, se expondo nas ruas, lutando contra o preconceito racial e social, contra diferenças salariais de negros em relação a brancos e também as demandas específicas de mulheres negras, como é o caso do sexismo. O movimento negro no século XXI, ou seja, atualmente, além da consagração em nível federal, que se consegue obter, que os negros conseguiram obter com a lei de cotas, o movimento nunca foi tão plural no século XXI. Inclusive, baseando-se, olha só, na questão de combate ao racismo, outras discussões foram abertas na luta desses negros atualmente no Brasil, como o preconceito à mulher negra, o homossexual negro e ao transnegro. Surgem, inclusive, novas discussões, como a ideia da apropriação cultural, o embrancancimento e a cristianização de tradições afro-brasileiras, como a capoeira ou a carajé. Faz os movimentos negros continuarem alerta para suas demandas. Novas lideranças intelectuais têm surgido basicamente como resultado da lei de cota. Diante delas, podemos citar a Djamila Ribeiro, a Núbia Moreira e a vereadora carioca, Mariela Franco, do PSOL, que foi, inclusive, brutalmente assassinada. Ok, galerinha? Essa é a história do movimento negro no Brasil. Um grande abraço e até o próximo encontro. e até o próximo encontro. E aí,